E aí, ó Peraí, eu acho que eu nem apresentei, né? Eu apresentei, eu não apresentei Não, você foi falando, tá bom Olá, bem-vindo a Ficcionadas, eu sou Flávia Ruiz Natália Regia E hoje o assunto é a ascensão das mulheres no mundo das histórias do cinema, da TV Tanto dentro das histórias da ficção, como na vida real No, no, enfim, na hierarquia do cinema Tá rolando uma mudança Estou muito satisfeita com as mudanças e hoje Eu tenho visto nos últimos tempos Teve uma ascensão boa de umas criadoras Então você tem séries, por exemplo, nos Estados Unidos Você tem a autora do Weeds Que agora tá arrebentando com Orange is in the Black 90% dos personagens, eles são mulheres Porque as séries passam no presídio feminino, por que, né? Então, assim, é uma diversidade É a coisa mais real em termos de mulher que eu já vi na minha vida Porque ele tem todo tipo de gente As lindas, as fora do padrão, as mais ou menos As agressivas, as sensíveis, as meio maluquinhas Mulheres Tem de tudo ali, mulheres É o tempo inteiro uma quebra do clichê Quando você acha assim Ah, agora vai ter um clichê aqui Não vem, quebra Aí é a coisa mais interessante Eu, se fosse atriz, mulher Eu ia querer estar naquela série de toda maneira É a melhor série Você tem, por exemplo, também no Game of Thrones Eu notei que ele foi se direcionando de uma maneira As mulheres ali sempre foram muito fortes Mas agora, à medida que as temporadas estão se encaminhando Eu notei o seguinte Não é só que tá havendo uma ascensão das personagens mulheres Tá havendo uma ascensão do feminino Você nota que tudo que representa o masculino Que é a agressividade física A guerra, o sangue, a violência brutal Não está dando certo Então, os personagens que estão conseguindo vencer Tá tudo se encaminhando pra quem usa melhor o intelecto Quem consegue negociar Mais assim, uma coisa da representação do feminino mesmo Porque mesmo os personagens masculinos ali Que estão evoluindo bem São personagens que têm uma orientação toda assim Tipo, o Tyrion Lannister, que é o anãozinho Tipo, o Tyrion Lannister, que é o anãozinho Tipo, queridinho, né? É, tipo, mesmo quando ele é obrigado a lançar a mão De alguma violência física Ele é muito mais defensivo Ele vai na criatividade Porque ele não tem força nem tamanho Então, assim, ele tem mais dificuldade de lutar Até do que uma mulher Como você sabe isso? Isso é o que eu faço Eu trigo e eu sei coisas O próprio Star Wars novo Ah, a menina já dá A menina já dá, entendeu? Cadê eu? Ai, Scree, Jane Ray 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 é uma mulher E ela tá com a força toda E ela tá com a espada, né? De LED Do Luke Skywalker Não é qualquer um A Natalia já pirou também na coisa da espada de LED Mas aquele é o delírio, né? A força Está falando para você Tá tudo ficando muito mais interessante A gente tava comentando no vídeo do Stranger Things Sobre a Eleven Que é a menina ali Que é a mais poderosa Ela tá naquela gangue de meninos E ela começa a fazer parte daquela gangue Sendo que ela é que salva eles Ela é a heroína Ela é que tem os poderes Ela é que se sacrifica pelo grupo Tanto que tem uma hora que o outro implica com ela Não sei o que Aí quando pede desculpa e tal Aí eu deixo Desculpa, gente Não saber que você tinha superpoderes Lembra aí? Isso é quase uma fala universal De todos os homens Para todas as mulheres Desculpa, a gente não sabia Que vocês tinham superpoderes As Casas Fantasmas Você viu? É uma classe para reparação É tudo bem Ela parece Paz Eu vi várias pessoas comentando Ah, fiquei com preconceito antes Porque eu achei Pô, transformaram os personagens em mulheres Mas aí quando eu fui ver Achei o filme melhor Do que os filmes antigos Que é muito provável Porque tudo melhorou muito Os roteiristas Os roteiristas Os roteiristas Estão mais competentes Os diretores aprenderam muito mais A tecnologia de cinema aumentou muito Então hoje em dia Você consegue fazer os efeitos muito melhor Com certeza, né? E aí você fica tendo toda uma geração de meninas Que crescem vendo heroínas do sexo feminino Você vê os homens heróis Você vê as mulheres heróis Você vê os gays heróis Você vê os negros heróis Ok, hoje em dia ainda tem um modelo fixo De ser perfeito daquele jeito Mas a galera tá quebrando isso Isso é muito legal Mas quando você tem Todos os tipos de pessoas Atuando de todas as formas Nas histórias Eu acho que dá histórias Muito mais interessantes Outro que eu vi também Que foi muito marcante Essa mudança De status ali Feminino Foi o Mad Max Eu assisti esse Mad Max novo Que é com a Charlize Theron Charlize Theron E assim Cara, aquela mulher é impressionante Porque ela suja Sem maquiagem De cabeça raspada Mulher espetacular E ainda tem talento E ainda é Não é porque quando é bonito Você tem talento Você fica assim Não é bonita Aí quando tem talento Machuca Que metadeira Olha Natália, você é bonita E tem talento também Natália, para com isso Não dá pra falar também De elevação do poder feminino Sem falar da Shonda Rhimes Né gente Shonda Rhimes Que é uma roteirista Poderosa, americana Que é a criadora do Grace Anath E do Mard Não sei o que 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 No caso do How to get away with murder Eu achei que ela era Criadora também Ela não é Ela produziu Ela bancou o projeto Ela não é roteirista Mas tem todas as características Do trabalho que ela gosta Ela criou como roteirista O Grace Anatomy E o Scandal E ela arrebenta Ela tem um ritmo de texto Muito interessante Ela tem um texto ágil E aí ela criou no Grace Anatomy Todo aquele ambiente Muito feminino De muita diversidade Então você tem Vários personagens negros Tem os personagens Que são latinos Tem vários Personagens gente Ela botou uma grande Protagonista da série Até pouco tempo Porque ela acabou De sair da série Mas ela foi até A décima temporada Dessa primeira Que era a Sandra Oh E a Shonda Rhimes Depois criou o Scandal Que a protagonista Aí sim A protagonista Absoluta e tudo É uma mulher negra Belíssima Aliás Ganhou Ela todo ano Quase indicada Ao Globo de Ouro Ao Emmy Alguma frase assim E ela faz Essa mulher Super poderosa Super dotada Porque a mulher É um gênio Aquela pessoa Que lida Tipo quando acontece Um escândalo Ela minimiza os damas Ela é a pessoa Que sabe lidar Com os autos políticos Então ela trabalha A pessoa da Casa Branca Cara Cenas assim E aí também Ela gosta A Shonda Rhimes Você nota que uma pessoa Assim Ela podia assim Ah vou só Então vai ter Todo mundo negro Na minha série Não Ela justamente Tem um olhar Mais aberto E ela faz Uma coisa ali Super diversa Eu amo a Shonda Rhimes E aí Natália Mais alguma coisa Dizer De cara Da Natália Natália faz Natália faz Uma cara De gato De botas Não é isso Gente Se você gostou Do vídeo Dá um joinha Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Fala aí nos comentários Qual é a sua obra Favorita Que está colocando As mulheres em voga O que você está achando De ver mais histórias Com mulheres Movimentando a trama O que você está achando O que você está achando Disso Coloca aí Siga a Natália Regia Nas redes sociais Natália Regia Do jeito que eu estou escrevendo Aqui na tela Para ver os eventos De Natália Me acompanhe no Day Carioca Meu vlog Aqui no Youtube Tá bom Até semana que vem Beijo Natália Mulher em foco Você está em foco Sozinha Eu lembrei daquela música Do Erasmo Carlos Dizem que a mulher Ai meu Deus Gente a intenção dele Foi boa Absurda A intenção é boa Mas a música é ruim demais Todo dia internacional Da mulher Estava saindo música No rádio Quando era criança E ai a gente Era obrigada A cantar na escola Mulher Mulher E todo mundo assim Mas é bonito essa música Eu não acho não Eu acho bonita A mensagem é boa Mas a música é ruim Dizem que é o sexo Mas que mentira absurda Eu achei que foi A intenção legal Dele Não é? É um texto originalíssimo Não é verdade? Ele nem foi pra frase feita Pras rimas óbvias Nem foi pro clichê Exatamente Nem foi pras rimas óbvias A melodia nem é chatonilda É Mas sim Gente como eu disse Desculpa Ele pode estar tentando Agradar as mulheres Mas pra mim a música Tem que ser boa Mas nem sempre a gente consegue Tem outras pessoas Que já usam outras rimas Tipo assim Sei lá Outras frases Nosso exército é pesado A gente tem poder Entendeu? E vai indo Então fala uma coisa aí Pra poder caber Pra poder cortar essa parte Não tem mais o que falar Flávia Me deixa Deixa eu ir embora aqui Tchau gente